As histórias hoje todas têm a ver com viagem, têm a ver com coisa lá fora. Vocês estão muito chiques, minha gente. Muito international. Todos international. Muito viajados. Viajados? Você estava viajando aonde? Menino, ando viajando por aí, na minha cabeça. Para, sua boia! Eu fiquei na dúvida, viu, de qual história contar. Porque se tem uma coisa que eu tenho, é história. É mesmo, é? Porque, bicho-maria, mas essa... Você se mete muito em roubada, será? Porque eu me atrapalho. Sou aquariana, né? Aquariana é assim. Meu Deus. Fala um bocado de coisa, aí depois se esquece, aí fala atrapalhada, ouve errado. Isso é aquariano. E essa história ficou muito marcada em mim. Porque eu achei que eu ia ser sequestrada, eu achei que eu estava no ritual, eu achei de tudo. Tudo que era pensamento negativo, eu vivi nesse dia. Num lugar que não era para ter pensamento negativo. E tudo começou porque eu fui penetra numa festa. Aonde? Aonde? Eu estava em Tulum, no México, com os amigos, né? E aí, a gente estava num rolê, e aí um amigo meu falou assim, ó, vai ter uma festa aqui em Tulum, que vai ser a melhor festa do cara, que eu sei lá, do bam-bam-bam, uma festa icônica. Não tinha sido convidada, né? Mas ele falou, eu falei, vamos ir, vamos ir, você consegue colocar a gente, consegue colocar, tá bom. Aí fomos, primeiro que começou assim, vocês já foram em festa que não dá o endereço? Já. Não pode dar o endereço. Geralmente, isso é quando não querem que você vá. Vocês já viram isso, gente? A gente vai pensar, mas vai onde? Não tem endereço. Muito doido a festa. Eu já passei por isso também. Mas essa falou, não pode dar endereço. Eu falei, tá bom, onde é o ponto de encontro? Vamos ir, vamos encontrar, né? É o ponto de encontro? O ponto de encontro, menino, coisa chique pra sair na van. Sair na van, todo mundo junto. Olha, a palavra van e chique ao mesmo tempo. É, a mesma frase. A mesma frase. Nunca achei que fosse encontrar. Encontrou? É que a van no México é diferentíssima, tem Google Boy. Ah, gente, é chique na van, todo mundo junto, já vai naquela resenha, né? Aí cheguei lá no ponto de encontro, todo mundo de branco. E eu já não tava, né, no dress code, que eu não sabia. Aí cheguei lá, alguém respeita também? Alguém respeita o dress code? Então, hoje em dia também eu não tava mais sendo respeitado, né? O que eu acho é que quem não tá respeitando é mais você, engraçado, né? O pessoal não respeita, eu não fui. É, pois é. Por isso que não te convido, bota o endereço que não existe. Eu acho que eu que tô causando. Aí cheguei lá, né, no evento. Todo mundo de branco? Não, no ponto de encontro, não no evento. Todo mundo de branco e aí começou a pintura. Todo mundo se pintando, se pintando. Eu falei, gente, não me avisaram que tinha também que trazer tinta. Porque tem que pintar, porque é isso. Papo vai, papo vem, começamos a beber. Vamos fazer aquele esquenta, bebendo, bebendo. A van não saía nunca. Levou uma hora e meia a gente nesse lugar. Eu falei, gente, o que é isso? Eu já comecei a ficar desconfiada. Enfim, chegou a van. Nessa van, levamos mais uma hora e meia dentro da van. E era assim, gente, juro. Barro, barro e matagal. Matagal. Quanto mais aquela van andava, eu falava assim, gente. Tem alguma coisa estranha. Quando abriu a porta, era nada quase. Eu falei, primeiro, não fui desligar. Já tô toda errada. Será que é alguma coisa assim, um sequestro? Alguma coisa que tá levando a gente, essas almas aqui pra... Mas é um sequestro o que precisa. Não, já fiquei preocupada. Falei, gente, isso aqui não tá me cheirando bem. Já que eu fiquei angustiada e vai, da livan, da livan, nunca chegava. Chegamos. Chegamos, tudo escuro. Primeiro que não tinha luz na festa. Era um galpão. Tudo escuro. Tudo escuro. Aí, eu que já sou noiada, já fiquei, gente, isso aqui... Com certeza, isso aqui é enroscada. Peraí, desculpa. Você entrou e tava tudo escuro? Tudo escuro, mas eu tava com os amigos, né? Eu não tava sozinha. Mas aí tava tudo escuro. Tudo escuro. Bombando em um batuque. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu falei... Quando você viu, você tava sendo amarrada e colocada pelo alto. É, acho que tão me oferecendo pros meus aqui. Não, não, eu comecei a achar isso. Eu falei, não, não é sequestro. Isso é ritual. Ó! Isso é ritual. Todo mundo de branco. Todo mundo de branco, pintura e tal, 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 tal. Eu falei, gente, e tudo escuro. Um galpão, sem nada. Aí, eu já fiquei bad vibes. Aí, a cachaça já começou a... Falei, não, gente, isso aqui não tá legal. Não era pra gente ter vindo, realmente. Deixa eu voltar mais uma hora e meia de van. Aí, você chegou no ponto auge. Não tinha van pra voltar. Porque a van tinha acabado de deixar e tinha ido, saiu, entendeu? Não tinha van, não ficou lá. Essa festa é horrível, essa festa. Você acredita, menina? Depende, depende de quantos drinks depois. Esse era o meu pensamento. Eu falei, gente, isso aqui não foi o dia certo, eu tava na hora errada, no convite errado. E o pensamento negativo já vindo, sabe? Quando vem tudo negativo, não vem nada positivo. E você comentou com os amigos isso? Tipo, gente, tá... Não, começou a ficar um clima mó pesado mesmo. A gente, não, gente, isso aqui tá errado. Comentando, gente, será que a gente vai embora? Como é que vai embora? Não tem van? Uma hora e meia de van, nesse lugar deserto. Gente, uma festa, um galpão, tudo escuro. Foi estranho. Aí a gente tá lá conversando, esperando ver se a van aparecia, né? De volta, pra poder ir embora. Porque a minha vontade era só ir embora, eu não queria curtir mais nada. Aí começou, eu não sou muito boa no inglês, né? Tô aprendendo ainda, mas eu tenho uma certa dificuldade. Mas o let's go, eu entendo. Let's go é vambora. Aí começou, né? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Falei, gente, let's go, vamos lá, né? Let's go. O let's go, nós entende. Aí eu, vamos lá. Aí fomos, era uma sala maior ainda, tudo escuro. E eles pediram, né, no inglês que eu não vou lembrar agora, pra gente sentar. Aí sentamos, todos convidados. Uma roda gigante. Pensem num círculo imenso. Isso é o quê? 50 pessoas? Não, tinha mais gente. Tinha mais gente. Um círculo, aí sentamos. No que sentou, eu tinha certeza que era ritual. É. Parece ritual. Aí eu falei, sentei, mano, não tinha vã, não tinha nada. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, eu tava em choque. Aí sentei, todo mundo sentou, tal. Eu já tava bêbada, né? Já tava alta. Aí veio uma mulher, uma professora. Entrou a mulher. Gente, resumo. Era uma meditação psicodélica. Eu nunca tinha visto isso. Vocês já viram meditação na festa? A mulher entrou, sentou e começou, né? Como é expirar e expirar em inglês, vocês sabem? Inhale. Ah, não lembro. Exhale. Exhale. E ela falava tudo em inglês, a meditação toda em inglês. Inhale. É, preciso me concentrar em realmente viver essa experiência. Se eu tô aqui, não é à toa. Nada é por acaso. Eu tenho que viver essa experiência. E eu aqui, eu tenho que viver essa experiência. E aí, gente, vocês não sabem. Nesse dia eu me controlei tanto. Ela começou a fazer a meditação. Ah, eu vou ter que fazer. Faz. Por favor. Ela começou a fazer a meditação e ela ficava assim, ó. Ah! Ah! Mexeu muito comigo esse. Me levou pra um lugar, outro. Ela começou cada inspiração. Eu não tava esperando nisso, sabia? Cada inspiração e cada respiração, ela gemia. Aí gemia mais fundo. Ah! 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 Eu falei, gente, o que é isso? Era tântrico. E aí, não, e aí eu fazia assim, né? Sabe quando você tá meditando? Quem já meditou aqui sabe. A gente fica querendo saber se tá tudo certo, né? A gente faz assim, a gente olha com o olho. Tá com o olho fechado demais no olho, né? Ah, e eu fazia assim, gente, será que só eu tô... Tô muito louca. Aí eu olhava pra Jonas, que é o meu boy, e ele tava assim, ó. Lógico, ele tava imaginando ela. Ele tava rolando. Ele tava rolando. Mano, o gemidão rolando. Eu sem entender nada. Mas nessa altura mesmo, você tá exagerando ou era isso mesmo? Não, era gemidão. Era... Ah! E tinha a hora que era mais... Ah! Ah! Era, tipo assim, gente, era... Era um filme pornô. Era. E ela gemia, inspirava. E eu não entendi o inglês. Então, assim, nada que ela tava falando tava fazendo sentido pra mim. Mas eu tava focada. E alguém gemeu também? Não, ninguém gemeu. Tava todo mundo, assim, só tentando entrar na meditação do gemidão. Foi. Mas aí, eu entendi depois que tem esses negócios de meditação psicodélica, né? Que é, tipo, pra aumentar o álcool. É uma loucura. Nunca tinha visto isso. Não vou me falar. E posso falar? Vocês não sabem. Essa foi uma das festas melhor que eu já fui na minha vida. Bom, eu imagino. Menina! Eu daqui já tô amando? Sabe, Mel, eu não lembro muito, tá? Depois disso tudo, o gemidão e tudo mais. Como é que não lembro? Não fala isso. Eu juro. Apagou. Porque dessa hora que teve o gemidão e tal, aí todo mundo levantou, demorou essa meditação. E aí, entrou esse cara com fogo. Fogo pela boca. Fogo... Só pela boca. Nossa, essa festa tão maravilhosa. Ele só tô com fogo no cu. Depois do gemidão, né? Então, esse cara com fogo, com espada, aquelas coisas. Depois disso, eu só me lembro... Com espada? Com faca, com espada, aquelas coisas. Foi uma loucura essa festa. Eu também curtia essa festa. Cara, mas eu posso falar, foi bom. Depois disso, eu fiquei mais louca ainda. Mais louca de álcool. O quê? O pessoal tinha o tipo de coisas doidas ali também. Não, se eles tinham, eu não fui... Não tá ciente. Era do jeito que eu fiquei com álcool. Se eu tivesse tomado mais alguma coisa psicodélica, eu tinha ido embora. Pra Nárnia. É como se você meditasse pra ficar mais louca na festa, é isso? É, porque parece que se conecta, não sei. Tem uma coisa que dá um up. Faz sentido. É, nunca tinha feito. Eu uso meditação pra outras coisas, né? Pra relaxar, agora pra ficar muito louca. E a professora usa pra uma outra coisa ainda. Menina, e ainda usa pra... E a festa foi até de madrugada? E aí, a minha... O meu flash, assim, eu fiquei até... Eu fui uma das últimas a sair da festa. Nós fomos, né? Os penetras. Eu me lembro, a minha última imagem. Eu tava rolando tipo um timbalada. Um tá, 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 pôr do sol. Timbalada, comendo solto. Pôr do sol ou nascer do sol? É, nascer do sol, menino. De repente já virou, de repente. 24 horas, pô. Nossa, já fiz umas festas 24 horas. Sol nascendo e tic-tic-tic. E tá, 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 tá. Fui embora depois na van. Na van. Não lembro nada que eu fiz. Olha a van. A van chique, né? A van tava aí. Gente, é isso. Foi uma festa que eu tava morrendo de medo de ser ritual, de ser sequestra. E no final foi uma das melhores festas da minha vida. Uma meditação com genidão. Com genidão. Que bebe, né? Você vai ficar com essa imagem na cabeça. Ah! Ah!